O Jô Jô Toddynho vai lá na... Ele vai lá no... Vai lá amanhã no Portugal Show Olha aí, ele contra a Red Quê? Olha ele aí, contra a Red Caralho Ô Borges, ô Borges, ô Borges Vini, sim, com todo respeito O seu programa do Portugal Show está sendo transmitido Cara, primeira temporada tem, mano Primeira temporada tem, neném Bota lá no Globoplay lá Inclusive foi top 1, mano, quando lançou Na Globoplay lá Vai lá ver lá que tem a primeira temporada, mais a segunda Ó Porra, vou te falar Deixa que eu puxo Deixa que eu puxo Vou te falar Porra, quando sai a segunda? Cara Me falaram Que vai sair em setembro Que pica, moleque Gravei um date em fevereiro Que merda Mas... Dá play? Opa Claro, paizão Claro que eu vou dar play Pronto Mas... Em outubro, agosto ali Sai a minha série Na Globoplay aí Corno da minha Se Deus quiser, eu acho Deve ser, né? Dá uma voltinha Devagarinho, devagarinho Câmera lenta Que isso? Muita coisa, né? Oi Vou conhecer ela amanhã Muita areia pro seu caminhão, né, Victor? Não, mesmo tamanho que eu Tô fora E ela? Dá, dá Não, não Solteira ela, Victor Ela é a maior retona É, eu tenho mesmo Tá solteira também Não, eu quero não Eu só gosto de polícia Ih, olha Que isso, cara? Como que tá seu dia a dia Na academia, Jojo? Pô, tô focando aí Essa vida de dublê De Graciane Opa É uma luta diária Mas Sigo firme Hoje eu bati Os dois dígitos 99 quilos Caralho Com todo o respeito Obrigada Como tá aí na faculdade É indo bem Graças a Deus Acontece os contratempos É, meter a porrada na Luna lá Moleque Quando sai o vídeo dela Batendo na Luna lá, mano O pessoal do Multishow Ai, meu Deus Ai Ai, fodeu Galera É a Jotodim, mano Pô, vocês Se ela não bater em ninguém Não gritar com alguém É que cê estranha, pô Pô, é a Jotodim, mano Pelo amor de Deus Tempo Mas é isso aí mesmo Tem uns fãs aí Que tá correndo atrás de tudo Direto, né Na rede social, né A mulher é sucesso, gente É É de Bangu a Paris Paris Estourada É isso Agora câmera lenta, Dejô Câmera lenta De novo Dá aquela rodadinha, Dejô Que isso Rasca, calma, Rasca Calma, Rasca Jojô Léo Dias e Cariúcha Mano um recalho pra eles Que eles são seu fã incubado, né Deus abençoe vocês É isso É isso que eu falo E esse vídeo que saiu na polêmica Não, e os caras também Esses dias aí Você afrontando a outra A outra te afrontando Papo de tapa na cara Não me lembro Fui eu Não sei Eu sou uma mulher tão elitizada Deve ter sido alguma dubleminha Dubleminha de rica Vai pra que eu já tá louco Rebola O cara perturba, né Eu já dei duas voltinhas Vocês ainda querem que eu jogue pra lua Agora, com o corpinho que tá hoje Ela é mais entona Não, 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 não Com o corpinho que tá hoje, não Com o corpo de antes Com o corpo de hoje Eu sempre joguei pra lua Moleque Eu descobri que ela botou Um litro de silicone, viado Em cada peito, mané Como é que pode, mané Ela botou um litro de silicone No peito, cara Moleque, é até estranho falar litro, viado Porque a gente fala ML, né Ela colocou um litro de silicone Que loucura, viado Pra quê? Não, ela não era peitudona assim Minha mulher que me falou, pô E tava no roteiro lá do Tava lá no porto No script lá Porra, logo tu? Caralho, ele é foda Caralho, ele fica, tá? Rio Vinicim, vai conhecer amanhã, hein, Jojo Minha mulher autorizou, hein Jojo Tadinho Minha mulher Deixou escrito Que eu vou poder Entendeu? Então amanhã Se prepara Que eu vou, hein Eu vou, Jojo Tadinho Eu vou na Jojo, sim Vou na Jojo, Tadinho No Portugal Show Eu vou na Jojo, sim Vou na Jojo, Tadinho Eu vou no Multishow Vinícius, pode tirar o mouse da tela Se puder, pode não, mano Tá bom? Tem um monte de coisa na tela, mano É um ponteirinho que te aborrece Vocês arrasam Acho muito maneiro Essa coisa que vocês fazem De desconstruir De mostrar a realidade De brincar, né E ver que as pessoas Mesmo às vezes Passando por alguma situação Não muito boa na vida delas Elas estão ali Disposta, sorrida A uma entrevista A brincar Então isso é muito legal O que não dá, mano? Não pode tirar, não Não sobe Papai do céu abençoe o trabalho de vocês E que vocês Tenham mais reconhecimento Sempre E quando eu fizer o meu evento Vou convidar vocês também Ela é braba Ela é braba Já ganhou a bala Que é sucesso Vou tirar foto Vou tirar foto? A Jojo é braba Jojo Tadinho NG Verinho Lopala Estamos aqui no lançamento Novo do L7 Olha a morena que eu achei Pega-se A negra Morena? Morena? Isso, que maluquiceiro Olha a preta que eu achei Da rodada, Morgana Morgana? Morgana que é atriz Vem da série do Amarildo Isso, Baiana De Salvador, pai E a chão de Acuípe, Bahia Caralho Fala um pouquinho Sobre um pouco desse álbum do L7 Cara São 30 músicas Uma entrou depois 31 O cara já tá pensando lá na frente Tá pensando no ano que vem No próximo aniversário Barril, baril, baril Barril O cara é baril Volgana, vem trabalho novo por aí No meu artista É segredo 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 Mas é segredo É segredo Pode nem lançar um spoilerzinho Caralho Começa com G Termina com O Gabigol Peru pequeno Caralho Gabigol Peru pequeno Pequeno Com O no final, galera Olha os caras Gabigol Gabigol É Gabigol O chat Bo 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 Calma Cara Ai Eu botei assim Caralho 918 mil Compartilhamentos na música Caralho, um milhão Que foda Ei, Vinicinho Ei, Vinicinho Seu burro Preto burro Preto burro Pra chegar a um milhão São 82 mil 72 mil Que tem que ter Pra um milhão 1918, ele 72 Porra, mano O cara é muito burro, mano O bicho burro, mano Burro Que agora tem essa, né Por causa do peso dos certezas Isso é uma praga Que esse miserável botou na terra Por certezas Você é um excelente amigo Mas você é uma praga Você é igual um protozoário, meu irmão Você bota assim Fanta uva no almoço estava deliciosa Fanta uva Fanta laranja mil vezes melhor Tá bom Poxa Mas pra entregar Integrar todo mundo Começa com G Termina com E Globe Globe? É a TV Globe Entendeu? É isso É isso É isso É isso É verdade Nós fizemos uma série documental Pô, valeu, mano Siga o Bidugo Acontece, portões já tá lá, né, pai Atrapalhando aqui, né, Bê? Não, tô de dieta Tô de dieta É a mina do meme da Globe? Não, né, não Tá doida Ou tem a Lana Deixa pra lá É melhor, né, Bê? Obrigado pela entrevista Com nada Eu que agradeço Me estreia aqui na NGB NIL Vai jogar ela pra lua, amor Então vai Joga Eita Joga pra lua Tô ficando muito bravo Qual o nome dela, chat? Pô, mano, tá tarado NGB, NIL Não para Estamos aqui no local do N7 Olha que eu encontrei Ela Dá uma rodadinha Ué Olha Beijadida, né A marca me patrocina, né A gente vem causando, não sei Dá pra queirar alguém hoje Eu sou casado, graças a Deus Sou casado Casado Mas quando chega em casa rola Graças a Deus de novo De novo? De novo Não tá leve, né Acho que Ela falou que graças a Deus rola de novo em casa Já tá levinha Tá graças a Deus Eu gosto de ser padrão Olha Deus me livre, bão É só nós de pretos, né Olha o bigodinho Olha a olhadinha Aquele Olha o preto que tu achou Eu acabei de fazer minha boca Tá marcada agora Tá roxo Essa boca faz magia Graças a Deus Come no reclamo Graças a Deus Olha a preta que eu achei Vem cá Vem cá Vem cá que é preto aqui, ó Olha aqui Olha a preta que eu achei Preta O cara não foda-se Dá uma rodadinha preto Dá uma rodadinha Vem câmera lenta Olha Toda natural, né Graças a Deus Preta é uma preta, né Sempre, né Com certeza É casada, solteira Sou solteira Foi paquerada hoje Amigo, eu tô muito devagar Muito devagar Os pretos de hoje em dia Não tá querendo uma pretinha E complica É, vocês ficam querendo um branco, né Fica difícil mesmo, né Poxa Tu abre o Twitter Ó Quero miscigenar Ai, quero um jogador de LOL Ai, branquinho, pirocudo Cara de lerna Ai, os caras Descaralha também, né Aí quando é nossa ver, né Aí na minha vez Ó, a chucha é branca Ó Na minha vez Pela é preta Ó As mulheres ficam o dia inteiro Ai, quero um branquinho Ai, quero Miscigenar Ai, quanto é nóis, né Quando nós vai furar as brancas Ó Olha Ele só quer as brancas É Na minha vez Na minha vez O Bolsonaro tava preso, né Ó É mentira Para Pô, rapazão Eu sei Pô, até o namorar, mano Vi isso na minha pele, mano Vi isso na minha pele, pô Ó Antigamente as pessoas tinham vergonha, né De ficar com branco hoje em dia Ó Caralho Aí quando é a gente Não pode, né Solidão da mulher preta O homem Tá dando cu, né Nós ficamos dando cu na rua, né Ó As mulheres não esquecem nós, não Nós ficamos dando cu na rua Ó Brincadeira, hein Você que tá escolhendo demais Tô não, não tô não Não tô não Morte do preto que você gosta Alto Alto Só de ser alto já tá bom É? É simpático Carismático Que tenha caráter Que tá difícil hoje Porra, aí melhor arrumar um cachorro, né Um dog O que você espera dessa linda peste? Curtir bastante Me divertir a noite inteira Beber bastante Comer bastante É o que há Levanta a sua amiga Vem cá Levanta Levanta ela Vem cá Vem cá Levanta Levanta Pode levantar Levanta Mostra essa roupa Mostra Dá uma rodadinha Mostra Mostra a roupa, né Oba, né Já mostrei Já mostrei E aí Tímida Tô envergonhada Vamos jogar pra lua Que ela é tímida Rasca Calma, rasca Ó os caras Solteiras Calma, rasca Tô calmo, né Joga pra lua Que é certo Os caras ficam Endemoniados com mulher, mané Como é que pode? Ó o Vinicinha aí MG BN1 não para Lançamento do óbito do L7 Tô com ele Empresário Artista Blogueiro Mulherengo O rei da estrutura Tô com ele Madrid Não é Barcelona E tome Coração do amor Madrid, boa noite É o Shug Knight Dr. Drake Esse é o L7? Paisão Esse aí Acho que é o L49, mano É a raiz quadrada Dá os parabéns Pra esse grande ser humano Além de um Puta de um artista, né De um coração enorme Só tá o Tuflino De tudo Que ele sempre Esse Dr. J falou, né Ah Construiu e plantou Um cara do E Deus tem muito Que abençoa ele Mas ele fala pra mim Você ganhou uma música De presente, né Ou um verso Na música Tipo assim Tony Nuno Canta música E automaticamente Fala no Madrid Como que é isso, Madrid? Cara, foi uma parada Que... Natural, né A gente é isso Na verdade A gente que veio Da comunidade Sem foco A gente sabe De tudo Que acontece Na rua Graças a Deus Deus abençoou Que foi uma parada Natural Eu tava tocando Uma música Que eu me identifico Que é Olha Eu estou sofrendo Tanto Deixa o Madrid chorando Não vou atender Ninguém Estourou, né Toma aí Colô Na glória de Deus Estourei essa Tem o que tá estourando Também esse evento, né Toda segunda-feira Ou é de 15 e 15? 15 e 15 Quero convidar vocês também Pra ir pra segundinho em Madrid Lá na Quintanilha Cidade de Deus Viver esse momento lindo Gente, 0800 Que pagode gostoso Que pagode raiz Muitos artistas envolvidos E no meio do público É Tudo que a gente ama Aquele pagodinho raiz Mas com qualidade Tem alguma coisa diferente aí, Madrid? Pra frente? Ah, vem, vem Vem o nosso projeto Que vocês também fazem parte disso Que agora só não vai ser no meu aniversário Que é 1 à tarde em Madrid A primeira tarde em Madrid A NG Beliu estava Lá na Ilha da Jigoia Ilha da Jiboia Acho que o Madrid ficou trisca A NG Beliu Porque não convidou nunca mais Não, de forma alguma Graças a Deus O patamar de vocês aumentaram Aí Madrid tá Entendeu? Mas vamos voltar Vocês fazem parte da minha vida já Família não cobra família, né Joga pra lua A NG Beliu não para Obrigado Ilha da Jiboia Você quer estilo, tá? Olha a tiara dele Combinando com o pisante Esse nem o Michael Jordan tem Tem, pô Foi ele que lançou o bagulho Calma, Naldo Foi o Michael Jordan Que lançou o bagulho Fala pra mim Esse álbum aí do L7 Porra, tá maluco, irmão O L7 é um cara que Me ensinou muita coisa Mesmo sem ele saber Ele me ensinou muita coisa Eu sou grato pra caralho Participou do álbum dele? Eu tô na faixa 22, eu acho Foi 30 músicas Cara, a música é pra caralho, velho 31, mais de 30 músicas Então, eu tô no final ali Eu tô no final ali Alguma música ali no final Mano, como é lançar Tipo assim Teus álbuns Teus álbuns Teus álbuns Como é lançar mais de 30 músicas Assim, por um artista Haja caneta, né Porra, é muita coisa Então, eu acho que Vai dar bom Tá triste hoje? Não, não Tá com sono? Não, isso aqui é minha cara Eu tô feliz Sorteiro, tá casado Pra quem não sabe Ele tem fazenda É o rei do gado Quantos cavalos? Nove Quantos gado? Gado não tem um não Tem um galo Só galo combatente Mais o que? Galo, galo, galo Não Porra, galo combatente Pô, pior que ele tem Essa porra Negócio de cavalo Bé, bré Mulher? Não Filhos Eles todos sem graça Tem uma Tem uma Existe nada Não, cara Só tem uma É porque tipo assim Quando tem dinheiro É fácil resistir Pô, ele é maneiro pra caramba Foda, mané Eu me foda Bagulho é Hoje tem um burreto Hoje tem um burreto Hoje tem um burreto Pelo pra mim Hoje tem um burreto O homem tá casado Tá cuidando de cavalo Deixa o que não tem mulher Caralho 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 É, tá ligado É tipo Muita polêmica, né Não, cara É porque assim Tá ligado É um bagulho Tá ligado Hoje tem o que Depois da festa? Hoje tem barazé Queima Pô, os caras se queimam, mano Os caras se queimam, mano Deixa o marô lá, mano Já defendi pra caralho O bagulho Caralho Sabe o que eu pensei aqui agora? Sem marô lá Papo reto Um fit, mané Já pensou Meu sonho, mano Bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo Pô, mas já é brabo Isso aqui é brabo Gente, joga pra louca Fernanda ralou Fernanda saiu? Vamos ver Bicadelas é muito feio Na moral Bonito é tu, mano Tu que é lindo, pai Tu que é lindo Tu é um espetáculo, pai Porra, você Tchau